Música O programa de hoje destaque para as comemorações da consciência negra. Universidade celebra a Missa Cunga que retrata a identidade afro-brasileira. E no estúdio você vai conhecer projetos de extensão da PUC Minas que divulgam e valorizam a cultura negra. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na Universidade. Música Olá! Sabia que novembro é considerado o mês da consciência negra? Foi em 20 de novembro de 1695 que o líder afro-brasileiro Zumbi, o rei do maior quilombo do país, foi morto. Mas foi só a partir dos anos 60 que a data passou a ser celebrada. Nos últimos anos, os 30 dias desse mês são dedicados à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. É neste período que são realizados vários debates e eventos sobre essa temática. Momento de grande reflexão sobre a cultura africana e o acolhimento e aceitação dos negros na sociedade. E a Universidade, sempre preocupada com as origens sociais do povo brasileiro, não deixou que a data de resgate da consciência negra fosse esquecida. No Campos Coração Eucarístico foi realizada a manifestação religiosa com temática afrocultural. Conheça agora um pouco mais do ritual da Missa Cunga. Colégio mobilizado, pessoas andando para lá e para cá, vestidas de um jeito diferente. Tudo isso para uma atividade especial. Na escola estadual Adlon Berens, na região noroeste de Belo Horizonte, a semana foi de debate e apresentações. O tema, consciência negra. Cada turma teve que escolher um país africano e explicar sua história e cultura. Na sala da África do Sul, nas paredes, vários cartazes com desenhos e fotos de personagens do país. Do outro lado, um canto escuro com um vídeo feito pela turma e até a comida típica. O projeto que ocorre pela segunda vez na escola tem apoio total dos estudantes. Um pouco assim do que foi passado antigamente, do que aconteceu e que até hoje reflete na comunidade, na sociedade, preconceito, o que os próprios brancos mesmo sofrem até hoje com o preconceito dos negros também, e não só o contrário, e do que tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente trouxe de bom também de lá para cá. No pátio, todo mundo sentado, torcendo e rindo muito. No teatrinho, uma sala de aula que debate preconceito e inclusão social. Na quadra, ainda teve desfile de máscaras e de roupas. Será que tem algum significado na fantasia? Nós queríamos vestir a caráter, de acordo com como a África veste, né? Assim, para ele, arrumar a roupa era mais difícil, então a gente decidiu vestir ele de acordo com as bandeiras, da cor da bandeira. Aqui, vocês podem ver, um vestido florido, lá eles usam muito vestido florido, muito colar também, então a gente queria mostrar um pouco da cultura de lá. Ver os alunos abraçando o projeto já faz os professores pensarem na próxima edição. A importância de estar realizando esse projeto, de estar falando da história, da importância de Zumbi, né? Nesse momento, comemorando aí o aniversário de Zumbi, é mostrar justamente para os meninos a história da África extremamente presente na nossa história. Não tem como falar da história brasileira sem lembrar da história da África. Então a gente tem que estar sempre celebrando sim esse momento, com uma forma de resistência, né? Que fica aí como um grande marco de celebração para a gente. E os meninos estão todos empolgados. Nesse projeto, nós temos a intuição, o intuito de desenvolver a conscientização dos alunos, ou seja, fazer com que eles tenham o intuito de preservar não somente o nosso ser, a nossa raça, mas também aquilo que mais envolve o nosso futuro, o nosso ser, a nossa cor. A nossa raça, ela é única. No entanto, se nós colocarmos várias cores de tinta num lugar só e deixar misturada, torna-se preto. Mas se nós movermos essas mesmas cores numa rotatória, numa giratória, ela transforma-se em branco. O Dia Nacional da Consciência Negra foi estabelecido em 2003. De lá para cá, todo mês de novembro é repleto de manifestações culturais. A data oficial é o dia 20, que relembra a morte de Zumbi dos Palmares, principal representante da luta dos escravos contra os brancos no período colonial do Brasil. Essas foram apenas algumas manifestações. O que você tem para mostrar para a gente de diferente aí, Fernanda? Pois é, Danilo, para celebrar o mês da Consciência Negra, PUC Minas foi palco da tradicional Missa Conga. Vamos conferir a celebração? Um resgate à cultura afro-brasileira, que une a força e devoção dos negros em Nossa Senhora do Rosário. Com a presença de três grupos de congado, a Missa Conga foi marcada por cantos temáticos, danças e muita alegria. A maneira de negros celebrar é esta. A conferência de Santo Domingo falou da inculturação da fé, inculturação do Evangelho. O congado não é mais do que isso, é a inculturação da nossa fé, do nosso Evangelho. Então é inteiramente legal que a gente celebre com um tom dessa natureza. Enquanto o rei e a rainha do congado se concentram para a celebração, a música atrai o público, que se aglomera para ver e conhecer um pouco da cultura do congado. O reinado, é conhecido por reinado, é uma tradição vindo dos negros da África, que foi criado na Sanzala. E nós negros, que nossos tataravós, bisavós foram os escravos, deixou essa tradição que nós dá continuidade a essa caminhada. Nós estamos celebrando a cultura, a identidade e a história do povo negro. Nós estamos celebrando a Semana da Consciência Negra. E a Consciência Negra é uma celebração da liberdade, que não é só dos negros, mas de todos os povos. Então hoje a gente tem uma celebração eucarística, mas profundamente relacionada com a história, com a memória da liberdade, principalmente a liberdade trazida pelo povo negro no nosso Brasil. Quem não sabe da riqueza da história do congado se impressiona. A estudante de Psicologia da PUC Minas, Maria Elisabeth, considera muito importante conhecer e respeitar as muitas culturas existentes. É importante a gente saber mais de outras culturas, e isso na PUC, apresentar para a gente essas novas formas de ver outras culturas, de apreciar e de respeitar acima de tudo. Respeitar que tem diferenças e elas valem a pena a gente conhecer, saber mais, para a gente souber até falar sobre elas, falar para outras pessoas que estão lá fora, que não tem oportunidade de ver. E eu estou achando bacana demais. Despertar a cultura e o reconhecimento das nossas origens é um dos papéis da universidade. A PUC Contagem cumpre com esse dever através de atividades extensionistas, a hora de transportar o conhecimento acadêmico para fora das salas de aula. Uma das contribuições da Unidade de Contagem é o trabalho voltado para a consciência negra. A extensão da PUC Contagem trabalha e valoriza o desenvolvimento de projetos que levam o ensino da história e da cultura africana para as escolas. Entre as diversas atividades sociais realizadas com a comunidade escolar, está a oficina de bonecas negras e máscaras africanas. Além disso, profissionais e estudantes da universidade levam a leitura com personagens afrodescendentes para crianças da comunidade quilombola. Uma maneira de combater todas as formas de discriminação, preconceito e racismo a partir da educação. Como vocês viram, essas são algumas ações extensionistas da PUC Contagem. E para dar mais informações sobre esses projetos, eu recebo aqui no estúdio o José Pimenta, professor da PUC Contagem, e Jefferson Henrique de Oliveira, aluno que participa desses projetos. Gente, sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer recebê-los. Igualmente. Jefferson, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses projetos. Inicialmente, vamos falar do projeto das bonecas, né, e das máscaras africanas. Como que acontece? Assim, a importância do projeto vem do fato da gente observar. A gente está sempre tentando atender todas as etapas, porque a situação que a gente encontra hoje em dia é essa situação. Mesmo que hoje em dia a gente tenha pouco, aconteça pouco, essa situação de racismo, essa situação de injuro ainda acontece. A gente está sempre tentando tratar. E com essa ideia de estar fazendo isso, nós queremos, com essas atividades, estar tratando isso. Então, essa atividade com as bonecas, essas atividades assim, elas têm esse intuito, prevenir. E o que é essa atividade com as bonecas? Ela nada mais é que desidentificar aquilo que as crianças vêm tendo ao longo do tempo. Porque elas não nascem com essa ideia. Elas apenas reproduzem o que os seus pais passam para elas. Então, essa atividade com boneca é aquele intuito. Elas têm aquela consciência de que a boneca é cabelinho louro, a bonequinha barba, essa bonequinha que é bonita. Então, a gente vem mostrar para elas que também tem bonecas em outras coisas, boneca negra. Porque assim, a criança é negra e tem na cabeça que é bonitinha aquela boneca. Não é bonita, não é feia, é apenas diferente também. Então, a gente vem com essa ideia da boneca negra para tentar colocar na cabeça dela que existem as diferenças e as diferenças devem ser respeitadas. E a parte, você já começou a falar, mas a partir desse projeto, vamos falar dele primeiro, o que vocês acham que modifica no pensamento da criança? Posteriormente, quando elas estiverem adultas, o comportamento social dela vai modificar? Sem dúvida, é um projeto que trabalha a autoestima da criança, o gostar de si mesmo. Porque o racismo, em que pese já nós termos avançado muito, como o Jefferson disse, ele ainda é presente na nossa sociedade. Então, trabalhando a autoestima da criança, trabalhando a autocrítica, trabalhando a estética, o conceito de estética, é uma maneira de você construir adultos que gostem mais de si, gostem mais da sua pele, que gostem mais da sua cultura, porque nós somos um país colonizado. A princípio, para todos nós, o que é bom vem de fora. Então, esse trabalho, ele tenta fazer a reversão e trabalhar as questões internas, subjetivas da criança, usando esse meio lúdico, que é o trabalho com as bonecas. Agora, eu queria registrar uma coisa importante, que todos esses projetos que hoje a universidade desenvolve e a própria Dia da Consciência Negra é fruto de um trabalho que começou lá com os zumbis dos palmares. A imagem de Zumbi de Palmares, a figura dele, mostra que a escravidão no Brasil não foi uma escravidão pacífica, como os livros, alguns livros ainda insistem em dizer. Houve uma luta, uma resistência dos negros, que sobreviveram à escravidão, entraram para a era do capitalismo brasileiro e estão até hoje, infelizmente, ainda sofrendo consequências dessa época. Então, a gente encontra resquícios de um passado hoje na sociedade. É essa necessidade que faz a gente comemorar, comemorar, vamos dizer, celebrar o mês da consciência negra? Exatamente. Para quebrar essa ligação, que nós somos fruto do nosso passado. Agora, mudando o nosso, sabe, conhecendo o nosso passado, mudando o nosso presente, e conhecendo o nosso presente, nós poderemos ter um futuro melhor, um futuro diferente. Mudar o futuro, né? Mudar o futuro. Jefferson, qual que você acha que é a importância, tanto desse primeiro projeto, que são das máscaras, tanto também de levar a leitura, né, para as comunidades colombolas, qual a importância para vocês, que participam dessa atividade, vocês alunos, e para os alunos de lá? Olha, assim, a importância vem desse fato que a gente tem que colocar na cabeça o que é que está acontecendo. Porque, assim, ao trabalhar com máscaras, a primeira coisa que a gente vê, quando a gente aparece com uma máscara africana na frente da criança, ela já vem com aquele negócio. Ah, é coisa errada, é algo feio, é algo que não devia estar trabalhando. E a primeira ideia que a gente coloca na cabeça das crianças é que é uma forma diferente de mostrar o que eles também fazem. Porque quando a menina, quando faz 15 anos, o pai dela compra o vestido, tem a festa com ela. Do mesmo jeito acontece lá na África, acontece em comunidades que têm essa cultura. O que eles fazem? Eles celebram com as máscaras. Quando a criança nasce, o pai leva para batizar, compra um vestido de um branco, todo bonitinho, eles celebram da mesma maneira, eles celebram com as máscaras. Aí, as crianças sempre fazem quase sempre a mesma pergunta. Tio, por que essas máscaras têm chifres? A gente tenta mostrar para eles que eles usam essas máscaras com chifres para caçar. Quando eles estão caçando, eles tentam se assimilar ao animal para que o animal possa chegar perto deles e assim eles têm um êxito nessa caçada. Então, o ponto principal dessas atividades é mostrar que tudo tem uma justificativa. É algo que, assim, normal de acontecer. Não é nada de outro mundo, nada que possa afetar com a criança. A gente tenta desmistificar isso na cabeça da criança. Professor Fimenta, você já falou que a gente pode modificar o futuro. O que esse tipo de projeto, como a Contagem, desenvolve, pode modificar o futuro? O que provoca uma sociedade mais hormonizada, vamos dizer assim? Eu acho que despertar na comunidade acadêmica um senso de igualdade ou de combate, na verdade, às desigualdades, um senso de justiça, de cidadania e de tolerância entre os diferentes. Porque hoje já existem vários estudos acadêmicos nesses, mostrando que a diferença entre um homem branco, uma mulher branca e um homem negro são diferenças praticamente biológicas inexistentes. Quer dizer, biologicamente, nós somos todos, o meu DNA negro pode ser tão igual a um DNA de qualquer um louro ou de outra origem até europeia. Não há essa diferença. A diferença é construída socialmente. Então, nós temos que lutar para fazer a desconstrução dessas diferenças. e, do seu ponto de vista econômico, isso há um refleto direto. Você vê várias pesquisas mostram diferença entre salários entre homens e mulheres brancos e negros. A mulher negra ganha menos que o homem negro, o homem negro menos que a mulher branca, e a mulher branca ainda ganha menos que o homem branco, nas mesmas atividades. Então, quando nós discutimos essa questão racial, nós estamos também quebrando essa questão de desigualdade que existe entre o sexo, entre as classes sociais, entre onde as pessoas moram, se é do Nordeste, se é do Norte de Minas. Eu acho que esse tipo de trabalho desperta esse senso de fraternidade, de igualdade, que é a missão da nossa universidade. Acho que o grande desafio da nossa universidade é levar o conhecimento que transforme, que mude as concepções, os pré-conceitos, os conceitos feitos previamente. Então, projetos da máscara, das bonecas, o projeto de geração, que nós trabalhamos na questão da cidadania, todos esses projetos, eles buscam exatamente isso, fazer que o conhecimento não seja apenas um acúmulo de informações, mas alguma coisa proativa, uma coisa que vai poder fazer com que, no nosso futuro, os nossos filhos, netos, etc., possam ter um país melhor, uma sociedade melhor. Mais harmonizada, né? Mais harmonizada, justamente. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Espaço PUC. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Espaço PUC termina agora. Mande sugestões para o e-mail espaçopuc arroba pucminas.br A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Confira a reprise do nosso programa às 8h30 e às 10h30 da noite. Obrigada pela companhia e eu te espero amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho